O desenvolvimento de fármacos também é uma área muito particular do farmacêutico, onde ele vai sintetizar fármacos dentro do laboratório, com o princípio da química orgânica, levando, portanto, a obtenção de princípios ativos que podem revolucionar o arsenal terapêutico, fazendo com que no futuro surjam medicamentos novos, fazendo testes para que nós possamos ter novos fármacos, novos medicamentos, podendo, então, compor um vasto número de substâncias para o tratamento de várias enfermidades.